Quer saber a diferença entre postagem, impulsionamento e anúncios no Facebook e do Instagram na odontologia? Então vamos para o vídeo! Que bom que você está querendo saber isso, porque durante muito tempo eu não soube. E por isso hoje eu trouxe uma explicação completa para você sobre esses três modelos de aparecer para o teu paciente. O primeiro modelo é a postagem, e agora eu vou mostrar aqui no meu computador. Postagem é tudo aquilo que eu faço dentro do meu Instagram, por exemplo. Ah, e postagem é tudo o que eu faço dentro da minha ferramenta do Instagram. Então tudo isso aqui são postagens que eu fiz no meu Instagram. Para quem que o meu Instagram mostra, o Facebook mostra? Ele mostra normalmente para 1% ou menos das pessoas que te seguem. Ou seja, ele decide quais são as pessoas que já te conhecem, que estão mais engajadas com a tua conta. Isso é quase como se você chegasse na Globo e falasse, ó, passa o meu comercial aí. Ou seja, o Facebook e o Instagram estão dando uma visibilidade para a sua clínica de graça. Ele não precisaria fazer isso. Mas se você for relevante para as pessoas que te seguem, ele vai mostrar cada vez mais o teu conteúdo de uma maneira orgânica. Ou seja, sem você ter que investir, sem você ter que pagar para aparecer numa mídia. Mas quando a gente posta, normalmente lá no nosso celular, deixa eu abrir meu celular aqui e trocar a tela para vocês. Quando a gente posta, a gente tem uma opção que o Facebook nos dá, o Instagram também nos dá, que é a seguinte opção. Dá uma olhada aqui no meu celular, ó. Eu fiz uma postagem e em todas as postagens o Facebook me permite, o Instagram me permite promover essa postagem. Mas toda vez que eu faço uma postagem no Instagram, o Instagram me permite ter esse botão aqui, ó, promover. E ele até mudou o nome, que antes era turbinar. E promover quer dizer o quê? Que o Instagram vai mostrar a sua postagem para mais pessoas, para outras pessoas. Então eu vou apertar aqui o botão promover. E aqui dentro do botão promover, ele me dá essas três opções. Mais visitas, acesso ao site, mais mensagem. Eu posso escolher o que eu quero e assim definindo. Olha lá, público-alvo automático, uma categoria de anúncio especial. Ou seja, aqui dentro eu tenho pouquíssimas opções de segmentação. Pouquíssimas opções de escolha de público. Escolha para quem eu quero conversar. Eu brinco que aqui é o botão de torrar dinheiro dentro da ferramenta do Facebook e do Instagram. Porque ele não sabe quem você quer atingir. Ele vai decidir. Mas existe uma terceira opção e agora eu vou mudar minha tela aqui novamente. Qual é essa terceira opção? A terceira opção é o gerenciador de anúncios. E dentro do gerenciador de anúncios eu consigo escolher várias coisas que eu vou mostrar aqui para vocês agora. A primeira coisa quando eu vou criar uma campanha, ou seja, eu posso escolher a foto. Eu posso escolher a escrita que eu quero para mostrar somente para aqueles pacientes. Olha o tanto de objetivo que eu tenho aqui dentro. Eu tenho tráfego, eu tenho engajamento se eu quiser mais curtida, mais compartilhamento. Eu tenho visualizações de vídeo se eu quiser que as pessoas visualizem mais o meu vídeo. Eu tenho mensagem, geração de cadastro. E aqui eu vou escolher mensagem só para mostrar para vocês. E aí quando eu vou para dentro da ferramenta, dentro da parte de públicos, é aqui que a mágica acontece. Aqui eu posso escolher exatamente a cidade que eu quero. Por exemplo, vou pôr aqui Curitiba. Olha lá, me dá Curitiba. Quero anunciar só para Curitiba, somente na cidade atual. Ou eu posso colocar aqui o CEP, que eu também consigo anunciar somente para a minha clínica. Olha lá, somente para o bairro onde minha clínica está. Então quando eu foco somente no bairro que eu quero anunciar, eu consigo ter o resultado que eu quero. E o mais importante aqui dentro, aqui dentro eu consigo ter uma coisa chamada direcionamento detalhado. Ou seja, eu consigo colocar aqui, pais com filhos. Vamos supor que eu seja ortodontista. Eu posso escolher pais com filhos que têm de 0 a 12 meses, crianças para odontopediatria. Eu posso escolher aqui, por exemplo, quem possui iPhone, mas para mim esse é o pior público. Quem tem iPhone talvez tenha uma tendência maior de ter uma compra dentro da odontologia. As pessoas acham isso. Mas existem vários públicos que eu posso utilizar. E aqui dentro eu posso escolher. Ah, eu quero aparecer só no Instagram, eu quero aparecer só nos Stories, eu quero aparecer só no Feed de Notícias. Ou seja, eu posso editar os posicionamentos aonde eu quero aparecer. Eu posso realizar testes para ver aonde o meu paciente está convertendo mais. E aqui dentro eu posso escolher vários criativos. Ou seja, testar várias fotos, testar várias escritas. Por isso que quando você entende os princípios da ferramenta, quando você entende a ferramenta, aí você senta e opera e o resultado vai acontecer na tua clínica. Mude a tua maneira de anunciar, mude a tua maneira de postar. E você vai se conectar com as pessoas que acreditam na sua odontologia. Se você gostou do vídeo, toda semana a gente tem um conteúdo novo e uma live aqui que acontece às segundas-feiras. Então se inscreve aí no canal e compartilha. Fala que tem um dentista barbudo falando que vai trazer pacientes particulares para os dentistas bons. Um grande abraço! E aí E aí